Se você pensa que eu saio daqui, vou pra onde? Ah, pra sala do cavalo, cara. Viu? É por isso que eu não saio do armário. Ah, agora eu tô na sala do cavalo. O cachorro não consegue entrar aqui onde eu tô. Tem um cachorro aí? Eu acho sim. Você entrou no armário? Você entrou nesse armário? Meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu cúmulo, caralho. Você sabia que eu sou bom com números? Eu sou péssimo de números? Eu sou o contrário. Parece que a gente é doida. Oh, fuck. O que? Não faz isso, que eu acho que é o cachorro. Você tem medo do cachorro? Eu tenho. É, agora tá tudo escuro aqui no enxergo. Deixa eu pegar ela aqui. Quase mais escutivas. Tô com duas vidas. Ih, vai descer. Ih, rapaz, ó, desceu. Quando o jogo começa a fazer você descer, você sabe que tá mais longe da saída. Ah, a gente tem um problema. O que? Porque eu tô trancado. Cara, fica aí em cima, fica aí em cima. Ué, ele vem correndo. Eu vi, o bicho está caquinha. Parece uma boa ideia. Esse bicho parece o chupacu. Olha, eu nunca vi um, espero não ver. Ah, tá aqui, ó. O bicho não vai deixar de chover. Ele é muito chato, cara. Como é que ele tanca? Nossa, a gente não pode bater nele? Só uma batidinha assim, de leve. Eu tô correndo aqui com ele. Oi, Minako. Oi. Bicho, para, por favor, cara. Parável. Achei uma válvula. Aí. Tu sabe onde botar a válvula? Não. Aqui, aqui, tá do lado desse armário aqui. Eu tô indo junto com o bicho. Ó, eu tô levando ele pra longe. Pronto, ele tá longe. Dá tempo de ser rosque aí. Rosquei. Aí. A gente consegue passar pela porta agora? Não, não consegue. Será que tem mais algum? Aparentemente, sim. Não, tá muito longe. A gente tá bem mal do lado. E eu tô sem a geleia. Passa.